Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos fazer questões, vamos estudar juntos Questões de concursos anteriores da Banca Vunesp Vem comigo, vamos fazer junto, passo a passo Quero te ajudar, estou aqui não só para te motivar Mas quero te ajudar também Quem vos fala, D. Ribeiro Servidor público há 23 anos, aprovado em vários concursos Mas sou só um concurseiro como você, tá bom? Sou só seu amigo Sinta-se como se eu estivesse aí ao seu lado Para fazermos juntos essas questões Tem que estudar pessoal, tem que se dedicar Não há vitória sem batalha Não tem almoço grátis Um dia sem estudar é um dia a mais Entre você e o seu sonho É verdade? Hoje nós vamos resolver questões da Banca Vunesp Você que fez as inscrições aí dos concursos da Alesp Assembleia Legislativa de São Paulo Da Câmara de Piracicaba Da Câmara de São José dos Campos As provas estão emergentes Estão por acontecer Estou aqui hoje para te ajudar, para te motivar Vamos lá, vamos fazer junto É isso daí Tem que ter dedicação Tem que ter empenho Tem que ter força de vontade, gente Ah, mas eu não sei se isso é para mim Eu estou meio... Não, não pode ter crença limitante É para o alto e avante Não pode ter crença limitante Não pode deixar ter bloqueio Não, vamos lá, gente Vamos lá Você sabe como eles treinavam um elefante no circo antigamente? Para apresentação, espetáculo no circo Eles amarravam uma corda Uma ponta na perna do elefante Quando ele era filhote E a outra ponta numa árvore O elefante tentava sair, não conseguia Tentava sair, não conseguia Tentava sair, não conseguia Isso quando era bebê Quando ele era adulto, lá no circo O que eles faziam? Amarrava a ponta da corda na perna do elefante E amarrava a outra ponta numa cadeira O elefante continuava achando que estava amarrado numa árvore Bloqueios mental Crenças limitantes Como que você não é capaz? Eu também comecei do zero Talvez como você Galguei os degraus Nada foi fácil Nada foi fácil Também vim de família pobre Escola pública Sempre trabalhei Desde os 14 anos Trabalhei de dia para estudar de noite Estou aqui Aprovado em mais de oito concursos Com três nomeações e duas postas Funcionário público desde 1999 E quero te ajudar também Vamos lá, gente Você vai vencer Eu venci Você vai vencer também Tá bom? Quero agradecer de coração O carinho de vocês Os comentários aí Nem sei se mereço tanto Estou aqui só para ajudar, gente Quem sou eu? Não sou nada, não Só estou aqui para ajudar É alguém que já chegou lá E quer te ajudar também Estou aqui para te motivar Você vai vencer Vá atrás dos seus sonhos Nada é tão seu quanto os seus sonhos Para o alto e avante O mundo, o universo É um lugar potencialmente abundante Feito para todo mundo ganhar De uma forma ou de outra Feito para todo mundo ganhar Você tem que mirar na lua Se você errar Você ainda vai estar entre as estrelas É isso daí Gente, vamos lá então Para as questões de concurso anteriores Solicito, por favor Se inscreva no canal Vamos então resolver questões de concursos Da banca VUNESP Vamos lá Vamos lá então, pessoal Resolver questões de concurso Da fundação VUNESP Olha a questão 1 Assistente de gestão pública Da prefeitura de Guarulhos, 2019 Vamos lá Vem comigo Bom, eu costumo dizer, pessoal Que metade da resposta De uma questão matemática Está numa boa interpretação do enunciado A matemática você tem várias formas De chegar na resposta Desde que seja a resposta correta Vem comigo Venha ver como eu faço Interpretando o enunciado Olha só Uma empresa comprou um lote de pastas Repare que eu costumo colocar Tudo que está escrito no papel Olha só Uma empresa comprou um lote de pastas Sendo 60% delas na cor azul 60% azul E as demais Ou seja O que são as demais? 40% na cor verde Na cor verde Após uma semana 75% das pastas verdes Já estavam em uso Portanto Dessas verdes 75% Estavam em uso Logo 25% Não precisa fazer conta Se 75% está em uso Para 100% Faltam 25% 25% está sem uso Tudo bem? E quantas são Essas 25%? Restando ainda 36 pastas verdes Que é esses 25% Então 25% são 36 pastas verdes Compreendeu? Está entendendo? Não é tão difícil, né? Restando 36 pastas verdes Daquele lote Sem usar O número de pastas azuis Desse lote era? Essa é a pergunta final Vamos lá, então Olha só Isso aqui é o enunciado É o que a gente tem De informação O que dá para a gente fazer aqui? Olha só Vamos descobrir primeiro Quantas pastas verdes tinham? Se 25% Equivale a 36 pastas Que é o número que ele nos deu 100% Corresponde a quanto, gente? Para a gente achar Quantas pastas verdes tinham? Regra de 3 Gente Nós não precisamos reinventar a roda Apenas temos que fazê-la Girá-la mais rápido Não é verdade? Alguém lá atrás já inventou Uma regra de 3 Já inventou essa fórmula É só usar Ah, nós temos que ser prático Rápido no concurso público O tempo está correndo Vamos lá, então Regra de 3 Multiplica cruzado Na regra de 3 Vamos lá 25x Igual a 36 e 100 36 Só repete o zero, né? x é igual a 3 e 600 Dividido por 25 x é igual Vamos fazer a conta? Vamos fazer a conta 3 e 600 Dividido por 25 Dá 1, né? 25 Sobra Sobra 1 Sobra 1 Sobra 11 Desce um zero Aqui dá por 4 Para dar 100, né? 4 vezes 25 100 Sobra 10 Desce mais um zero Opa, a conta é exata 4 vezes 25 100 Sobra zero Morreu a conta 144 Gente, 144 É o que? 144 É o que? 144 É o total De pastas Verdes Total de pastas Verdes Não é? Se 25% Das pastas Verdes Que sobraram Eram 36 pastas 100% Das pastas Eram quanto? Era x Era 144 Eram as pastas Verdes Na verdade Se 144 Pastas São as verdes Ou seja Ou seja Se 144 pastas Corresponde A 40% Do total Quanto são 100% Gente Para a gente achar O total de pastas O total de pastas Tanto verdes Como azuis Porque se 144 Corresponde a 40% 100% Corresponde a quanto? Novamente Regra de 3 Vamos resolver? Vamos lá Regra de 3 Tem que ser prático 40x Que é igual a 144 Vezes 100 Só repete o zero Tudo bem? x é igual 14.400 Vamos falar o correto aqui Dividido por 40 x é igual Já cortamos o zero Já cortamos o zero aqui Sobrou 1.440 Dividido por 4 Vamos fazer a conta aqui no cantinho 1.440 Dividido por 4 3 vezes 4 12 Sobra 2 Desce o 4 6 vezes 4 24 Sobra zero Desce o zero Só jogada Só jogada 360 360 O que é 360 Gente? 360 Pastas São o total Logo Para encerrar 360 Pastas Totais Menos o que nós já achamos De pastas verdes Que são 144 Sobraram Sobraram Impressa 5 10 menos 4 6 5 menos 4 1 3 menos 1 2 216 216 216 216 é o que? É o que sobrou É porque são pastas azuis Né? Se 360 pastas É o total 40% delas Que são 144 Corresponde a 40% O restante é quanto? 216 Pastas Simples Duas regrinhas de 3 Fizemos rapidinho Essa questão Alternativa certa Alternativa C 216 Pastas Vamos para a próxima? Vamos lá? Mais uma questão Então gente Vamos lá O mesmo concurso Olha lá De assistente de gestão pública Da prefeitura de Guarulhos 2019 Concurso recente Hein gente? Levando em conta aí A pandemia Né? Concurso recente Vamos lá então Questão 2 Prestem atenção no enunciado Que aí já diz tudo Metade da questão Tá no enunciado Gente Presta atenção Vamos lá Interpretar o enunciado Mabel digita Em média Eu gosto de colocar tudo No papel Como vocês já observaram Né? Vamos lá Mabel digita Em média 3 ofícios Em 46 minutos Mantendo sempre Essa mesma média O tempo necessário Para Mabel Digitar 21 ofícios Será de Eu não acredito Gente Não acredito Questão de concurso Que usa Uma regra de 3 Uma questão Para matar rápido Né? Não sei se você sabe Mas a média De tempo De questões Em concurso público Gira em torno Ali de 3 a 4 minutos É o tempo Que você leva Em média Para resolver Cada questão De prova De concurso Em média Essa daqui É para resolver Muito rápido Gente Poxa vida A questão De concurso Vamos lá Da VUNESP Mantendo essa mesma média O tempo necessário Para Mabel Digitar 21 ofícios Será de Regra de 3 Básica Regra de 3 Simples Vamos lá 3 Vezes X Igual a 21 Vezes 46 Vamos fazer a conta 21 Vezes 46 6 Vezes 1 6 6 Vezes 2 12 4 Vezes 1 4 2 Vezes 4 8 6 6 9 9 966 966 966 X é igual a 966 Dividido por 3 X é igual a Vamos fazer 966 Dividido por 3 3 vezes 3, 9 Nossa, tudo ajuda, gente Olha só 3 vezes 3, 9 Sobra 0 Desce o 6 2 vezes 3, 6 Sobra 0 Desce o outro 6 2 vezes 3, 6 Conta exata 322 322 o que, gente? 322 minutos No fundo, no fundo O que ele quer aqui? É que você converta Porque a resposta está lá Horas e minutos Vamos converter? 322 minutos, né? 322 minutos Simples 322 minutos Dividido por 60, né? Cada hora tem 60 minutos Quanto vai dar essa conta, gente? Vamos lá 5 vezes 6, 30 6 vezes 6, 36 Então 5, né? 5 vezes 0 0 5 vezes 6, 30 Sobra 22 minutos Já achamos a resposta, gente? Olha aí Muito simples 5 horas Que é inteira Sobraram 22 minutos 5 horas 22 minutos Muito tranquilo essa daqui Para resolver em menos de 1 minuto, gente Olha Resolver em menos de 1 minuto 5 horas e 5 horas 5 horas e 22 minutos 6 minutos 5 horas e 20 minutos 3 God As raízes do estudo são amargas Mas seus frutos são doces Não pare pessoal Não pare até se orgulhar de você Você vai conseguir, tá bom? Gente, na descrição do vídeo Tem link para aquisição de apostilas de concursos Se você achar interessante Fique à vontade A apostila me ajudou a ser aprovada em vários dos concursos Porque a apostila já concentra O conteúdo dos editais Fique à vontade, tá bom? Aqui na descrição do vídeo É isso daí pessoal Desejo de coração Saúde, paz de espírito Sucesso a você Prosperidade E nos vemos no próximo vídeo